No vídeo de hoje eu vou atender a um pedido de uma seguidora e a gente vai aprender a criar efeito de aquarela em tipografia no Illustrator. Vem comigo porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetorizaí. Então vamos lá, gente. Esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo que eu fiz ensinando a criar esse monograma. E hoje a gente vai aplicar uma textura de aquarela nele. Vou mostrar como fazer esse efeito aquarelado que é totalmente vetorial. Então eu vou começar organizando esse arquivo. Eu tenho aqui o monograma. Eu vou colocar cada elemento numa camada. Então a letra A eu vou colocar numa camada só pra ela, pra poder organizar. E vou fazer a mesma coisa com o ornamento. Vou colocar numa camada só pra ele. Daí em seguida, vocês podem ver que tem um pedacinho aqui em cima que está separado. Eu vou soldar usando o Pet Finder todos os elementos pra que a gente tenha uma letra única pra trabalhar. E a gente vai usar máscaras e alguns pincéis do Illustrator pra poder aplicar esse efeito de aquarela. E eu vou começar simplificando isso daqui vindo em objeto simplificar. Porque eu quero dar um aspecto artesanal. Então eu preciso dar um pouco de ruído e um pouco de imperfeição pra esse trabalho. Então usando o efeito de simplificar, a gente consegue arredondar e dar uma distorcida na letra pra que ela apareça uma letra feita à mão. Então evita essas arestas aqui duras. Pode usar o widget de canto pra poder criar cantos mais arredondados, mais suavizados. E agora a gente vai aplicar um pincel no contorno dessa letra. Eu vou colocar, pintar ela de preto pra que ela fique, né? Ela já tá com uma cor sólida, mas a gente vai aplicar um preto. E eu vou vir aqui em cima e escolher esse pincel de carvão pra que eu tenha uma borda mais irregular. Porque como eu falei, eu tô buscando esse efeito mais manual, mais imperfeito. Vou pedir pra expandir a aparência e pra expandir pra que eu possa soldar todo mundo junto usando o Pet Finder. Então agora eu transformei o contorno em objeto e tô soldando junto da letra aqui com o Pet Finder. E agora esse contorno vai fazer parte do meu objeto. Eu posso começar a estilizá-lo. Então eu vou começar pra estilização a aplicar um gradiente rosinha. Esse gradiente aqui que vocês estão vendo, ele é de um rosa clarinho pra um rosa um pouco mais escuro. Vocês podem ver que ele mostrou vários anotadores de gradiente conforme eu fui aplicando aqui esse gradiente vertical. É porque ele tem algumas sujeirinhas perdidas por causa desse brush de carvão. Daí você pode selecionar usando a ferramenta de seleção direta. Pode selecionar a letra A e dar um Ctrl X pra tirar ela de cena. E aí você vai ver que tem um monte dessas poeirinhas aqui, dessas sujeirinhas. É só selecionar e apagar. Assim você tem um trabalho mais limpo, com menos ruído aí pra te dar algum problema. E daí é só você colar de volta pra continuar trabalhando. Agora a gente vai começar a trabalhar com máscaras e a gente vai aplicar as pinceladas de aquarela pra simular aquarela dentro da máscara. Então eu vou duplicar, né, esse objeto dando um Ctrl C e vou colar numa outra camada que vai ser a camada da máscara. Eu vou chamar essa camada de Aqua ou Aqua Máscara. Melhor pra ficar padronizado aqui com o Or na máscara. E vou colar, vou dar um Ctrl C, Ctrl F pra colar no mesmo lugar o objeto da letra A. Essa máscara, você pode tirar o preenchimento dela, a cor de preenchimento, porque ela realmente só vai servir pra gente desenhar dentro dela. Então você cola e tira o preenchimento. Tranca, né, as outras camadas. E a gente vai ativar o efeito de desenhar dentro. Esse efeito vai permitir que a gente desenhe só dentro dessa área da letra. E aí eu vou abrir o painel de pincéis pra poder trabalhar com esses pincéis que eu mesma criei. Esses pincéis aqui que eu tô desenhando, pintando na tela que você tá vendo, rosinha, é um pincel que eu mesma fiz. E eu vou ensinar a como fazer esse pincel num vídeo que é exclusivo pra apoiadores. Eu tenho produzido conteúdos exclusivos pra apoiadores. Toda semana tem um vídeo extra só pra quem é membro do canal. E eu vou ensinar a fazer esse pincel que ele é melhor do que esse pincel aqui de aquarela do próprio Illustrator. Você pode comparar. Tô engrossando aqui pra você conseguir ver melhor. E você vê que o pincel do Illustrator, ele é muito fake. É muito de computador, assim. E ele não é tão rico quanto esse pincel que foi feito customizado. Então eu vou ensinar a fazer esse pincel. Se você quiser se tornar um apoiador, eu agradeço muito a todo mundo que tá apoiando, ajudando o trabalho aqui do canal. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro. É bem baratinho. Por só R$7,99 você apoia o nosso trabalho. E tem acesso a esses conteúdos como esse vídeo ensinando a fazer pincéis. Então vem apoiar o Vetoriza aí. E bom, agora a gente vai começar a pintar de verdade. Então eu vou pegar esses pincéis que eu criei. Vou selecionar. Vou selecionar a máscara que tá numa camada exclusiva pra ela. Vou pedir pra desenhar dentro. Vou selecionar um desses pincéis. E aí eu vou escolher um rosa bem pigmentado. Porque ele vai entrar mais suave. E vou mudar aqui pra 0,25. 0,25 ou menos. E aí você começa a pintar dentro da forma. Lembra de vir aqui em opacidade e mudar pra multiplicar o modo de mesclagem. Pra que você consiga ter uma integração melhor e uma transparência. Tá vendo? Eu vou desenhando conforme eu vou desenhando. Que é típica da aquarela. Essa sobreposição e essa estruturação em camadas dessa tinta que vai sendo colocada ali na tela. E aí você vai fazendo pinceladas assim dentro dessa máscara. Em cima dessa cor de base. E vai criando essas camadas e esse aspecto manchado que é típico da aquarela. Depois que você fizer isso, eu recomendo que você venha. E aí eu tô dando um zoom aqui pra você poder ver. Você venha numa camada por trás. E aí reduz aqui o traçado pra 0,1. Uma coisa bem, bem fininha. Você vem aqui por trás. E faz esses traçados que extrapolam do limite. Tá vendo? Ele tá por trás. Mas é pra simular como se eu estivesse pintando com aquarela. E aí o meu pincel resvalou. A minha mão tremeu, né? Eu vacilei um pouco e eu vazei um pouquinho dessa tinta pra fora da letra. Isso ajuda muito a criar esse aspecto crível. A dar veracidade pra essa aquarela. Um último efeito que você pode dar é vir aqui no menu lateral dos pincéis. Vir aqui embaixo em abrir biblioteca. Artístico. Tinta artística. E pegar esses respingos. Respingos ou borrifos de tinta. Que são uns pinguinhos que você pode colocar por fora ou por cima. E que novamente vão contribuir pra dar essa sensação de realidade. Novamente pode ser que você precise diminuir o tamanho do traçado. Pra que ele não entre muito bruto, né? Muito grande. Mas você vai fazendo aí de um jeito que fique bom. Com algumas tentativas você vai conseguir. Tá vendo? Tipo eu fiz aqui embaixo na perna ficou legal. E você vai espalhando esses respingos. Pode tirar um pouco da opacidade também pra 40 de repente. Você vai conseguindo um resultado legal. E enriquece o seu trabalho se você aplicar esses respinguinhos de tinta. Uma última coisa que você pode fazer é pegar uma textura de papel como essa daqui. E colar por cima do seu trabalho essa textura de papel também, tá? Com o modo de mesclagem multiplicar. E aí você tem essa impressão muito, muito legal de que isso é uma aquarela real que foi pintada. Se você não tiver as habilidades de um aquarelista, você vai conseguir se virar bem com essas dicas que eu dei. Se você gostou desse conteúdo, se você quer ver mais vídeos como esse por aqui, deixa aqui embaixo o seu pedido. E deixa também uma sugestão de algum outro tema que você gostaria de ver aqui no canal. Lembrando que eu vou compartilhar o arquivo aberto desse tutorial lá no nosso grupinho dos apoiadores. Então considera se tornar um apoiador. Clica aqui embaixo em seja membro. É bem baratinho. Você dá uma super força pra gente continuar a nossa produção de conteúdo. Um beijo e até a próxima. Tchau.